A partir do dia 1º do próximo mês será obrigatório as cadeiras assentos para transportar crianças de 0 a 7 anos de idade ou com até 36 quilos. A determinação é do Conselho Nacional de Trânsito e tem como objetivo prevenir lesões graves em crianças em casos de acidentes. Em estabelecimentos comerciais, diferentes tipos de cadeiras assentos estão à venda para os pais e consumidores. Temos até 13 quilos, até 18 quilos e até 25 quilos. O nosso maior problema está sendo o acento, que o acento quando chega, na hora que chega ele vem de todo. E os pais estão conscientes do dever de proteger os filhos. O carrinho do bebê, a gente pode colocar ele atrás, fica com segurança e ajuda mais a ver que é acidente. A gente tem a segurança dele atrás no carro.